O nosso susto bateu, o amor da sua vida sobe O mundo quer ver e acessar, o fim de descanso é ganhar O nosso susto bateu, o amor da sua vida O mundo quer ver e acessar, vamos embora comigo O nosso susto bateu, o amor da sua vida sobe O nosso susto bateu, o amor da sua vida sobe O nosso susto bateu, o amor da sua vida sobe O nosso susto bateu, o amor da sua vida sobe O nosso susto bateu, o fim de descanso é ganhar Legenda por Sônia Ruberti